Olá, eu sou Roberta Carbonari, nutricionista, mestre em nutrição e especializada em terapia do comportamento alimentar e, nesta aula, eu vou falar para vocês um pouquinho de como criar uma rotina de suplementação. Cada tipo de suplemento é melhor aproveitado em diferentes contextos. Multinutrientes e o ômega 3, por exemplo, podem ser tomados preferencialmente junto das refeições. Outros suplementos são melhor aproveitados em jejum, como, por exemplo, o ácido alfa-lipoico. Existem nutrientes que podem beneficiar o relaxamento e o sono, podendo ser tomados uma parte de dia e outra parte à noite, como é o caso do magnésio. De modo geral, não é difícil organizar uma rotina de suplementação, já que os suplementos vêm acompanhados de sugestões de uso, incluindo o melhor horário para a ingestão. Pela manhã, podemos fazer uso de substâncias mais estimulantes e termogênicas, como a cafeína, capsaicina, extrato de café verde e extratos de gengibre, por exemplo. A clorela e a espirulina também são boas opções para se começar o dia, oferecendo nutrientes e compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Proteínas em pó, como o Whey Protein, blends proteicos vegetais ou colagem hidrolisado, por exemplo, podem ser consumidos em alguma refeição que não seja ofertada a proteína, como em um lanche da manhã ou um lanche da tarde, visando assim o fracionamento proteico, entregue a você ao longo do seu dia. Já quando pensamos em creatina, ela é melhor absorvida com a presença de carboidratos, sendo importante para sua eficiência a regularidade do seu consumo, em torno, então, de 3 a 5 gramas ao dia, com constância. A curcumina é melhor absorvida com a presença de gorduras, assim como o ômega 3, com a enzima Q10 e as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Podendo, então, ser tomadas com uma colher de TCM, um azeite de oliva extra virgem, ou ainda, após uma refeição, como o almoço, que já tem esse tipo de gordura envolvida. De noite, a suplementação com magnésio, nutrientes específicos e ainda extratos de plantas calmantes, como a folha de maracujá e a camomila, contribuem na melhora da qualidade do sono. Para os casos em que ajustes de estilo de vida e suplementação de nutrientes e compostos naturais ainda não são o suficiente para a regulação do sono, a melatonina é um suplemento que pode contribuir estrategicamente, tomada logo ao se deitar, de preferência sublingual, e na ausência de luz brilhante na nossa retina. Como escolher suplementos de qualidades? Já citamos os principais critérios para que um suplemento seja considerado de boa qualidade, mas para conseguir, de fato, avaliar esses critérios, você vai precisar ter um conhecimento básico, podendo demorar um pouquinho, até se familiarizar. Sendo assim, vale a pena citar alguns outros pontos importantes. O primeiro passo é conhecer e confiar na marca que você está comprando. Optar por marcas reconhecidas no mercado que realmente entregam o que vendem é fundamental. Ademais, alguns selos de qualidade podem ajudar na escolha, por exemplo, ao comprar um ômega 3 que deve conter dois selos específicos, o MEG3 ou IFOS, o que garante que seja livre de metais tóxicos e contaminantes ambientais. Ao se adquirir uma clorela ou espirulina, o ideal é se assegurar que sejam de boa procedência, que tenham, por exemplo, selo de orgânico, o que evidencia um maior grau de pureza desse suplemento. Essas microalgas se contaminam facilmente em ambientes poluídos. Vale a pena, então, esse cuidado adicional. E quando falamos sobre a escolha do melhor whey protein ou proteínas vegetais, é importante observar o aminograma, ou seja, os aminoácidos presentes no produto. Além da presença de aditivos químicos artificiais, como corantes, o conteúdo de carboidratos e lipídios, além de outros aspectos, como a qualidade da própria matéria-prima. Opte, então, por marcas com embalagem bem vazadas, sem nenhuma alteração, e que você tenha plena certeza de que o que está no rótulo é realmente o que está na embalagem. Suplementos. Podem ou não sobrecarregar meu organismo? É uma pergunta comum. Há grandes mitos também relacionados à suplementação, como, por exemplo, proteínas vão sobrecarregar meus rins. Será? Não há nenhuma evidência que proteína ou creatina, por exemplo, causem danos renais ou hepáticos, exceto para quem já tenha alguma doença renal. E aí, sim, deve ter um controle da ingestão proteica, mas seja de suplemento ou até mesmo de alimento. Descartando quadros de doença renal pré-existentes, há estudos com altas doses de proteínas, como, por exemplo, 3,4 gramas por quilograma de peso corporal, sem mostrar nenhum comprometimento renal. Agora, pode existir algum risco pelo excesso de suplementos? Pode. Qualquer coisa em excesso pode fazer mal, mesmo água. No entanto, em doses equilibradas, como aquelas encontradas em multinutrientes e na grande maioria dos suplementos seguros e de boa procedência, o risco é realmente quase nulo. Existem registros de danos com excesso de vitamina A, por exemplo, mas são doses muito altas e por períodos prolongados de tempo. A vitamina A é lipossolúvel e o excesso não é facilmente excretado pelo nosso organismo, se acumulando assim e podendo apresentar alguns riscos. O mesmo vale para a vitamina D, que interage com o cálcio, sendo que seu excesso pode levar a distúrbios no metabolismo do cálcio. Além desses exemplos, pessoas que já têm excesso de cobre ou ferro no organismo podem ter um aumento do estresse oxidativo, caso a suplementação de ferro e cobre se exceda. O excesso dessa suplementação depleta os níveis de zinco, o que pode também comprometer o sistema imunológico. Já o excesso de manganês compete com o ferro, podendo agravar um quadro de anemia ferropriva, por exemplo. Estes são casos específicos, mas que estou citando aqui para termos consciência de que, embora raros, existem casos em que suplementos podem sim, em excesso, serem tanosos. Por isso é importante não suplementar esses elementos em altas doses, em megadoses e por longos períodos e consultar um profissional mediante qualquer dúvida ou qualquer sintoma indesejado. Tome cuidado com os suplementos que ingere. Pesquise a procedência desses suplementos. Tenha certeza de que está utilizando uma estratégia que vai contribuir com a sua saúde e jamais prejudicá-la. Qualquer mito, qualquer dúvida, tem bastante informação de qualidade por aqui, nessa plataforma, para você também. Até a próxima!